Bom dia a todas, todos, todes. Essa é a banca de defesa de dissertação de mestrado da estudante Gabriela da Silva Vieira, cujo título é Itinerários Terapêuticos de Homens com Câncer de Próstolo do Hospital Universitário de Brasília, Rede de Atenção Oncológica em Tempos de Pandemia da Covid-19. Essa é uma banca de defesa no programa de pós-graduação em Política Social da Universidade de Brasília. E essa banca tem como composição eu que sou orientador, a professora Mônica de Castro Maia Sena, da Universidade Federal Fluminense, a professora Ximena Pamela Cláudia Dias Bermúdez, também é nossa membro interno da Universidade de Brasília, e a professora Lucélia Luiz Pereira, que é a nossa membro suplente também aqui da Universidade de Brasília. Agora, neste momento, essa defesa vai ser dividida em duas partes. Nós vamos começar com a exposição da mestranda Gabriela da Silva Vieira. A Gabriela vai ter entre 25 e 30 minutos, tá certo, Gabriela? Eu vou te ajudar a controlar o tempo. E após ela finalizar essa primeira exposição, eu passo a palavra para a banca, que nós podemos fazer também em bloco. Eu gostaria de agradecer as pessoas convidadas, gostaria de agradecer ao SEAD da UNB por esse apoio, nesse suporte técnico, na transmissão, na organização dessa web conferência, e é um centro da nossa universidade que tem dado suporte fundamental desde o início da pandemia. E é uma contribuição que eu acho que vai ficar para depois da pandemia. Então, muito obrigada a todas, e agora eu passo a palavra para a Gabriela, para a sua exposição. Olá, tá dando para ouvir? Tá certo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, né, aos membros da banca, agradecer pela participação nessa defesa. Agora, para a obtenção, né, do título de mestre. O título do meu trabalho, do meu estudo, é Itinerários Terapêuticos de Homens com Câncer de Próstatos da Universidade de Brasília e a Rede de Atenção Oncológica em Tempos de Pandemia da Covid-19. Foi um tema, né, que acabou surgindo como fruto das minhas próprias percepções ao longo da prática profissional, da vida acadêmica. Deixa eu passar aqui. A minha pesquisa, ela teve como objetivo, né, identificar e analisar as repercussões da pandemia dentro dos itinerários terapêuticos de pacientes oncológicos de próstata do HUB. Foi necessário colocar três objetivos específicos, que foi identificar as possíveis barreiras de acesso de ordem sociocultural, política, socioeconômica ou geográfica ao serviço de oncologia, bem como, né, compreender a percepção dos usuários frente à qualidade da assistência da rede de saúde. E, por fim, né, descrever o itinerário terapêutico das pessoas entrevistadas, classificar e analisar os obstáculos sociais, econômicos e de políticas públicas dentro do cenário de pandemia. A motivação, né, para a realização do estudo foi, que nem eu falei, a partir das próprias experiências acadêmicas e profissionais que eu tive. E ele se justifica quando a gente olha o impacto do câncer dentro do panorama, né, mundial, nacional e local, a partir dos dados epidemiológicos que foram apresentados durante toda a dissertação, e em como a saúde, ela está como um tema essencial e fundamental, né, no estudo do campo das políticas sociais, em razão de toda a conjuntura política atual, que vem apresentando obstáculos, né, barreiras para a implementação do sistema único de saúde, em especial dentro ali do acesso da população ao diagnóstico e tratamento, em um tempo adequado, né, em um tempo oportuno. Quando essa pesquisa foi apresentada para o programa, sequer a gente cogitava a existência de uma pandemia, mas que ao longo do aperfeiçoamento do projeto, antes mesmo ainda da banca de qualificação, foi acrescido o estudo dentro desse cenário pandêmico, porque quando a gente faz um estudo qualitativo dentro do campo da política social, em tempo de pandemia, permite a gente entender o quão complexo é a nossa sociedade, para além de auxiliar, né, na produção de conhecimento sobre a realidade social, para a gente conseguir ver o impacto, as repercussões da pandemia em determinados setores e aqui dentro da rede de atenção oncológica. A gente sabe, né, que a política de saúde vem sofrendo os efeitos das contrarreformas do Estado, o que faz a gente ver cada vez mais a desigualdade no acesso da população, serviço de saúde, mostrando essa perversa, né, lógica do governo, onde está o interesse ali no capital, em detrimento dos direitos sociais, que estão ali expressos, né, na Constituição. E aí apareceu a inquietação do estudo, né, quais são os itinerais terapêuticos, como que é essa busca por cuidado de homens com câncer de próstata, quais são as barreiras de acesso que essas pessoas enfrentam na busca, né, por cuidar da saúde. E aí vocês sempre me perguntaram, né, até na qualificação, por que que eu escolhi os homens? Talvez como pesquisadora mulher seria muito mais fácil entrevistar mulheres com câncer de mama, porque também é uma doença muito recorrente, mas ao longo de toda a experiência que eu tive, eu pude ter contato com muitos estudos que sempre focavam muito nas mulheres, então percebi uma certa escassez de estudos nessa área que mostrasse também o lado do público masculino, né. E o câncer de próstata, por que é a neoplasia maligna que mais mata os homens ao redor do mundo e por conta desse grande tabu na sociedade, tanto em relação pelo câncer, como pelo câncer de próstata, por conta do toque retal, por que já é comprovado cientificamente que os homens buscam menos o serviço de saúde do que as mulheres em razão dessas questões de masculinidade. Aí, para realizar a pesquisa, né, foi necessário se ater um pouco também da literatura, o que acabou gerando no capítulo 1. Lele a gente propôs trazer a conceituação do que é acesso à saúde, que se eu não me engano foi até a professora Ximena que pontuou isso, que eu achei muito interessante na codificação, como que o acesso à saúde seria compreendido dentro da pesquisa, e aí foi necessário a gente trazer aspectos também relacionados às políticas sociais dentro desse contexto de contrarreforma que eu falei. Como indicação da banca também na qualificação, foi feito apontamento sobre a política de saúde integral à saúde do homem, né, a trajetória das políticas públicas relacionadas à atenção oncológica, e deixei um pouco uma parte também da categorização um pouco clínica de forma mais breve do que estava na qualificação. Foi retomada a explicação também do funcionamento da rede, de como está nas legislações, aspectos epidemiológicos, né, do câncer de próstata. E, por último, foi explicado um pouco de como as políticas sociais estão ali localizadas, né, em tempos de pandemia, e os reflexos para a atenção oncológica, que vem, né, diante da pandemia. E aqui eu queria chamar um pouco a atenção para a categorização do acesso à saúde, como que ele foi entendido no estudo. O conceito de acesso, ele é muito complexo, e é que a gente entendeu que não está só na... se a gente está utilizando aquele serviço ou não, mas na oportunidade e na liberdade que a gente tem de utilizar aquele serviço, porque a gente tem de que existem fatores individuais dentro da realidade social de cada pessoa que existe, né, anterior à doença, aspectos socioculturais, sociais, econômicos, geográficos, relacionados à própria qualidade no cuidado, né, que vai interferir no acesso, no uso e na efetividade desse cuidado na saúde. Então, a saúde, ela é entendida como um fenômeno que vai além da doença. Então, a gente usa uma compreensão crítica dos conceitos de saúde, dos determinantes sociais da saúde, né, que aí vem as condições de vida e de trabalho das pessoas. Então, o acesso à saúde vai além dessa utilização, mas na oportunidade que a gente tem que utilizar, e os obstáculos que a gente vai enfrentar, que as pessoas enfrentam para conseguir, de fato, o acesso aos cuidados necessários. E aí, a gente parte um pouco para a metodologia, que foi utilizado o método itinerário terapêutico, que avalia, né, essa busca por cuidado na saúde. Ela é um método, né, que é uma forma da gente conseguir interpretar o percurso das pessoas para acessar a saúde. Então, aqui a gente teve a concepção de que, dentro do estudo do itinerário terapêutico, não se reduz novamente a estudar a disponibilidade, quantos serviços tem e quantos não tem. Mas que é a partir das narrativas das pessoas, dos participantes que foram entrevistados, mostrar como que o contexto social daquela pessoa influencia o percurso dela. Porque a gente parte do princípio que, dentro da história de vida de cada pessoa, existe uma gama de possibilidades que podem ser viabilizadas ou não, e ela é influenciada por essa realidade social de cada um. Então, é necessário que a gente enxergue toda a totalidade, né, toda a realidade social daquela pessoa para entender o todo, de fato. Então, o favoritismo de utilizar esse método está justamente na sensibilidade da gente compreender como que está sendo ofertada a garantia de acesso e mostrar como essa busca por cuidado, ela tem uma diversidade de perspectivas de acordo com o que o usuário faz. E aí, deixa eu passar aqui. E aí, a pesquisa, né, foi realizada no Hospital Adversário de Brasília, é um dos hospitais aqui do DF que integra a rede de atenção oncológica, participa, né, desse processo do cuidado do diagnóstico até o tratamento oncológico. É uma pesquisa qualitativa, as técnicas utilizadas foram levantamento teórico, levantamento documental, entrevistas semi-estruturadas, diário de campo, assim como os instrumentos de coleta de dados, foi realizada a análise documental dos pontuários, entrevistas, né, semi-estruturadas em profundidade com os participantes do estudo e a utilização do diário de campo que foi extremamente essencial para anotar ali pequenas análises ao longo da coleta de dados, né. Vale ressaltar também que as pesquisas foram gravadas diante de autorização, né, de uso de direito de voz, foram transcritas e aí a análise dos dados foi feita em dois momentos. Teve a análise dos prontuários em si, onde tinha ali um roteiro para avaliação e a análise das entrevistas que a gente utiliza o método de Cresor, que é essa parte que a gente organiza os dados, prepara os dados, vai cotificando aqueles dados ali em categorias, em subcategorias que se assemelham para a gente conseguir fazer uma análise. A amostragem da pesquisa foram selecionados 15 pacientes oncológicos com câncer de próstata, né, que passaram pelo atendimento que acontece dentro do hospital universitário de Brasília chamado Acolhimento no ano de 2020 e acabou tendo que retroagir ao ano de 2019 porque a gente ainda não tinha apreendido essa parcela de 15 pacientes que é o que a gente queria. Ah, tá. E aí, tendo em vista, né, que se trata de uma pesquisa que envolve seres humanos, esse estudo respeitou a diretriz, né, das resoluções 466 e a 510, foi um projeto que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do IH, que é o Estudo de Ciências Humanas da Universidade de Brasília, Humanas e Sociais, né, foi aprovado em junho de 2021, foram tomadas todas as medidas de confidencialidade das informações, a participação dos participantes também pressupôs, né, o termo do TCLE, e aí aqui a gente parte para as primeiras impressões, né, dos resultados dos estudos. No capítulo 3, né, que é essa parte mais, que mostra mais os dados de forma talvez mais estatística, para apresentar, de fato, a assistência oncológica do Distrito Federal, em especial dentro do Hospital Universitário de Brasília. Então, tendo em mente que esse sucateamento do SUS com os cortes orçamentários, as tentativas de privatização, que prejudicam o funcionamento da saúde, é considerado como um fator que impede o acesso e o tratamento em um tempo adequado, que é um tempo oportuno, né, que é o que a gente chama. E aí, nesse primeiro momento, nessa etapa de análise de dados, né, foi realizada uma análise dentro do triênio de 2019 a 2021, onde a gente conseguiu ver a principal, assim, em questão de quantidade de atendimentos, essa repercussão da pandemia na quantidade, né, porque a gente viu que teve uma redução de 57% quando a gente comparou o ano de 2020 ao ano de 2029. Então, esses dados confirmam a informação que já é trago em alguns estudos sobre redução de agendamento de consultas, realização de exames, de cirurgias, que está, de certa forma, impossibilitando o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças crônicas, como é o caso do câncer. E aí, foi traçado também um perfil sociodemográfico, né, que a gente chama dentro desse triênio de todos os pacientes que foram atendidos na unidade, e a gente viu que o perfil dessas pessoas é representado por, em sua maioria, pessoas negras e pardas, idosos, moradores do Distrito Federal, né, casados, com ensino fundamental incompleto, sem renda familiar ou com renda familiar até um salário mínimo. E aí, quando a gente faz a caracterização dos participantes de pesquisa, para a gente entender se batia, né, a mesma quantidade, a única particularidade que a gente teve é que a maior parte da amostra é representada por uma renda familiar acima de três salários mínimos. O resto, tudo é igual a esse perfil sociodemográfico desse triênio. Então, a gente tende em mente aquilo que eu falei dos determinantes sociais da saúde, né, são as condições sociais, de vida e de trabalho que influenciam no processo de saúde e doença, aquelas pessoas mais desfavorecidas procuram o serviço de saúde quando está doente. E essas pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica se apresentam com menor disposição a buscar o serviço de saúde. Então, existem barreiras, que nem eu falei, de acesso financeiro, organizacional, geográfico, de informação, sociocultural, que está interferindo e interfere no processo de saúde e doença. E o perfil dessas pessoas auxilia a enxergar um pouco do porquê está por trás disso. Então, o acesso e a adesão da população negra tem fatores que estão imitando ali a oferta de serviços. A idade é vista como um fator de risco também associado ao câncer, o que acaba tornando o envelhecimento marcado também por desigualdades sociais, né? A gente tem, na maior parte dos participantes ali, pessoas que moram no Distrito Federal. A gente sabe que o DF aqui é dividido em regiões administrativas que estão distantes dos grandes centros, né? Que é onde está localizado o centro de tratamento oncológico. Então, mostra essa questão geográfica como uma barreira também na acessibilidade do serviço de saúde, além dessa questão do baixo nível de escolaridade das pessoas, esse nível de instrução, né? Que também está associado como um fator que determina a promoção e a prevenção de doenças. Porque com mais a informada a pessoa está, mais ela se previne contra doenças. Então, deixa eu passar aqui. Então, dentro do estudo também a gente pôde observar o não cumprimento das legislações, né? Que são vigentes ao tempo e ao diagnóstico e tratamento do câncer. Então, por exemplo, garantido por lei a gente tem que ir 30 dias até a confirmação de diagnóstico a partir da suspeita. Mas a média da pesquisa nos trouxe 72 dias. E assim por diante. Então, esses dados, principalmente desse gráfico, mostra a incapacidade da Capital Federal de atender os usuários. Só que, aí partindo um pouco já pro capítulo 4, né? Onde a gente mostra de fato as narrativas daqueles participantes. A gente entende que a narrativa sobre essa busca, esse percurso por acesso à saúde é fundamental pra gente compreender até esses dados numéricos. Por que que não tá sendo ali conforme tá garantido na lei? O que que acontece por trás nesse percurso dessas pessoas? Então, a gente conseguiu observar que existem barreiras socioculturais, sociais, econômicas e de políticas públicas nesse acesso às pessoas, né? aos usuários na atenção oncológica. Por exemplo, um fator sociocultural visto em praticamente todo o itinerário terapêutico foi a questão do gênero e da masculinidade, né? Como um obstáculo pra pessoa buscar ali atendimento no serviço de saúde. Então, a gente viu partindo agora um pouco pras categorias, né? Que foram criadas ali na análise. As providências que essas pessoas tomaram diante a percepção dos sinais e sintomas, né? Da doença. Muitos falaram que não procuraram unidade de saúde de forma mediada porque é homem, porque achava que não tinha necessidade, porque é forte, porque não queria demonstrar nenhum tipo de fragilidade, porque tinha medo ali de fazer o toque retal por conta de todo o preconceito ali existente. E tratando em câncer de próstata, a gente observa como o toque retal também é estigmatizado e repleto de preconceitos pra fazer ele. Na categoria, por exemplo, dos sentimentos, né? Que as pessoas tiveram antes e depois do diagnóstico, a gente viu um pouco dessa questão da masculinidade também ali por trás. Agora, em relação àqueles que relatam medo da morte, preocupação com os familiares, com a subsistência da família em caso de morte. E isso ocorre tanto por motivação ao estigma da doença mesmo, da neoplasia maligna na sociedade, que câncer é uma doença feia, que câncer mata e tudo, como por conta da questão da masculinidade, por conta desses papéis sociais que são construídos culturamente, né? Historicamente, temporalmente, na sociedade, atribuído aos homens que eles são obrigados a ser os provedores da família, a garantir a subsistência daquela família e eles não podem demonstrar uma fragilidade, porque é vinculado ao público feminino. Então, as atitudes, né, das pessoas perante, dos usuários perante a masculinidade, caso ela não seja trabalhada dentro dessas, das políticas públicas, por exemplo, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela vai continuar inviabilizando o rastreamento de doenças e o cuidado da saúde de uma forma mais geral. E aí, partindo agora para as dificuldades, né, que as pessoas têm até a confirmação diagnóstica no início e durante o tratamento, a gente viu barreiras de organização da política de saúde, aquelas barreiras que são impostas pelos profissionais de saúde e obstáculos relacionados à condição social do usuário mesmo, condição socioeconômica, condição familiar e etc. Aí, o estudo, ele mostrou a principal dificuldade de qual? O tempo de espera nessa marcação de exames, de consultas, de procedimentos, a fala das pessoas, né, mostra essa ineficiência das leis que estabelecem esse tempo de espera que eu citei e é possível relacionar até com a questão de cuidado naquele texto do Faleiros que ele fala de cuidado institucional, cuidado ao próprio usuário, onde ele fala que na questão do cuidado institucional, né, quando há violência institucional, ela existe quando a instituição não tem capacidade de promover o acesso à saúde porque ela está infringindo os direitos que estão ali impressos e reconhecidos, né, garantidos por lei. Então, em cima dessas narrativas dos usuários, também foi pontuada a dificuldade de não ter condições financeiras para arcar com exames e consultas como uma forma de dar mais rapidez, né, ali no processo, na busca por tratamento. Então, a gente pode pontuar aqui como o processo de mercantilização da saúde, de privatização da saúde, ele está interferindo ali. Então, aquele conceito de saúde universal que está ali bonitinho e impressa na legislação, ela vive sob a ameaça constante de um governo neoliberal que limita essa oferta de serviços para fomentar aquela ideia de que o Estado não tem capacidade de prover a saúde. Então, qual que é a postura do Estado? Ela quer responsabilizar aquela pessoa para a saúde e essa responsabilização está tão enraizada que as próprias pessoas quando vai falar das dificuldades que ela tem, ela fala que a falta de condição socioeconômica como um fator que impede o acesso, sendo que a saúde deveria ser gratuito para todos. Então, por exemplo, agora retomando um pouco mais as questões de condições sociais, né, que colocam ali como barreira no acesso à saúde, a gente encontra também a ausência da rede de apoio familiar, dificuldade de locomoção das pessoas por conta desse distanciamento do centro, né, de tratamento, questão da masculinidade estar em volta de todo o percurso também dessas pessoas e aí, partindo agora, depois de falar tanta dificuldade, né, também as pessoas conseguiram demonstrar as estratégias e as facilidades que elas tiveram ao longo desse percurso à saúde. O que vale ressaltar, primeiramente, é que nenhuma facilidade foi produzida por conta do sistema de saúde. Então, por exemplo, se eu não me engano, foi 40% da amostra falou que para entrar no centro de tratamento contou com a ajuda, né, teve como privilégio o auxílio de pessoas que conhecem, que são profissionais da saúde ali da unidade e conseguiram dar a vaga, né, de uma forma mais rápida. Então, mostra essa quebra no fluxo da assistência em saúde por conta dessas relações informais mesmo das pessoas. Então, mostra essa informalidade dentro da saúde, né, onde tem profissionais que beneficiam conhecidos e amigos para entrar ali na unidade fora desse sistema de regulação da saúde e acabam prejudicando aquelas pessoas mais desfavorecidas que estão ali há meses para ser chamada uma consulta, um exame, um procedimento. E por que eu falo que são as pessoas mais desfavorecidas? Porque a maioria dessas pessoas que falaram que tinha ajuda de conhecidos vieram da rede privada de saúde. Então, mostra novamente esse jeitinho brasileiro, né, de conseguir entrar ali no sistema que prejudica o funcionamento da saúde e é um mecanismo que é tipo na cultura do Brasil, que tem esse caráter mais individual, né, individualista e pontual, que não soluciona ali a raiz do problema. Outra facilidade que foi relatada pelos participantes é a questão do suporte familiar e ele, ao mesmo tempo que foi apontado como uma facilidade, ele também foi apontado como uma dificuldade daquelas pessoas que não têm rede de apoio ou têm uma rede de apoio mas é ausente ou conflituosa, né, eu tenho ali conflitos. E esse dado mostra o quão essencial é a família ali no andamento da melhor forma possível ali nessa busca por acesso à saúde. Outra coisa, a condição financeira, novamente, foi pontuada como uma dificuldade mas também como uma facilidade e a gente parte do princípio que, lembra quando eu falei do perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa? A maioria tem renda familiar acima de três salários mínimos. Então, é observado que talvez quão maior é a composição de renda daquela família, mais fácil os pacientes vão perpassar por certas barreiras que são impostas pelo sistema de saúde como essa demora na marcação de exames, de consultas, de procedimentos e mostra novamente como a ineficiência do SUS de dar respostas rápidas para um tempo oportuno para essas pessoas com câncer durante todo o itinerário terapêutico dela. E mostra novamente como essa questão da mercantilização da saúde, do processo de privatização ele está tão enraizado na sociedade, ele é tão naturalizado e na fala das pessoas você observa ali um certo grau de conformismo. ninguém fala eu tive que pagar de uma forma com raiva. Não, eu tive dinheiro paguei tudo é um conformismo e é muito problemático porque esse conformismo na fala das pessoas está a sociedade até a capacidade daquela população reivindicar na exigência plena das políticas de saúde. Outra coisa que dentro desse contexto pelos quais as políticas de saúde são sucateadas em razão das contrarreformas do Estado pelos governos ultra neoliberais a gente observa o agravamento de doenças principalmente daquelas classes que são mais desfavorecidas por conta dessas barreiras de acesso barreiras sociais socioeconômicas socioculturais e de políticas públicas e aí a gente parte e aí a gente parte para o reflexo da pandemia a gente entende que tudo que eu falei até aqui perpassa durante a pandemia porque os participantes da pesquisa foram escolhidos por terem passado ali de forma total ou parcial dos leites neuroterapêuticos em tempos de pandemia mas foi necessário a gente entender o que para aquela pessoa ela vincula a pandemia então a narrativa das pessoas mostra modificações na dinâmica da propriedade que tinha um menor contingente de pessoas para não aglomerar mostra também medidas de prevenção por parte do próprio da própria pessoa do próprio usuário uso de transporte particular para distanciamento social o convívio familiar também foi de certa forma mais afastado para não evitar o risco de contágio foram observados também que os pacientes eles se apresentaram muito mais vulneráveis à questão de saúde mental porque isso está vinculado a questões de emoção de estresse ansiedade solidão e foi possível ver também dentro dos participantes que eles tiveram estratégias para promover o bem-estar emocional ah eu estava brinquei muito com a minha netinha usou ali o meio digital usei ali o celular para conversar com a minha família para não me sentir tão sozinho outra coisa os participantes eles vinculam muito essa questão de demora no atendimento no acesso ao tratamento e as medicações ao contexto de pandemia alguns também apontam a questão da barreira econômica que com a pandemia a renda ficou muito mais comprometida e isso eu fiz até um artigo agora eu não vou lembrar qual foi a revista porque me fugiu muito a cabeça que eu falo sobre a precarização do trabalho em tempos de pandemia e mostra como a pandemia ela foi um catalisador de contra-reformas trabalhistas que já haviam anteriormente a pandemia então a fala desses participantes que apontam essa barreira socioeconômica ela ocorre perante essas contra-reformas trabalhistas onde os vínculos empregatícios as garantias trabalhistas elas se perdem junto com essa ampliação de empregos informais flexibilização dos direitos trabalhistas que coloca a população nessa condição de vulnerabilidade socioeconômica e aí deixa eu passar aqui assim e aí pra finalizar né agora nas considerações finais o favoritismo por esse método do itinerário terapêutico tá justamente em tudo que eu apresentei até aqui como que existem diferentes percursos e fatores que estão determinando ali pessoas que tiveram o mesmo ponto de partida eu, Gabriela e não sei meu pai agora diagnosticado com o câncer mas de acordo com a realidade social de cada um a gente tem apesar do mesmo ponto de partida a gente alcança resultado diferente de acordo com a realidade social que a gente tá inserido então dentro dos determinantes sociais da saúde existem aspectos que influenciam ali o processo de saúde e doença e na dissertação a gente pode apontar barreiras socioculturais sociais socioeconômicas familiares geográficas e de organização da própria política de saúde então a gente entende que tem limites que são resultantes da sociedade capitalista que implica nessa implementação e nessa materialização do sistema de saúde na universalização do acesso aos direitos sociais porque é função do Estado propor estratégias para minimizar essas barreiras encontradas ter saúde é gratuita é pra todo mundo e é dever do Estado prover elas então ao mesmo tempo que a saúde é gratuita o Estado também deveria propor estratégias para minimizar essas barreiras que interferem esse processo de saúde e doença então eu vejo como fundamental continuar a realização de mais pesquisas que apontem mais evidências científicas para auxiliar nessas alterações de protocolos de fluxo nas unidades de saúde para de fato melhorar o percurso dessas pessoas no acesso à atenção oncológica e eu acho que eu estou prolongando demais que eu não sei como está o tempo mas é isso eu espero que vocês tenham gostado novamente obrigada por participar aceitar tanto me ajudar bastante na banca de qualificação como aceitarem novamente o convite para participar agora da defesa dela e é isso Obrigado Gabriela você cumpriu a risco o tempo ainda tinha mais 4 minutos pode ficar tranquilo com relação a isso eu agradeço a sua exposição e agora é o momento que a gente passa a palavra para as arguidoras que fazem parte da banca e como é de praxe a gente sempre começa pela convidada externa no caso a professora Mônica da Universidade Federal Fluminense em seguida da professora Mônica eu passarei a palavra com a professora Ximena Pâmela que membro interno da nossa Universidade de Brasília pode ser dessa forma então eu vou preparar aí as anotações e com a palavra a professora Mônica que eu agradeço imensamente por mais uma vez estar conosco desde a comunicação assim como a professora Ximena quem agradece sou eu bom dia a todo mundo é um prazer enorme estar aqui Gabriela Cristiano de novo com a Ximena com quem eu tive a oportunidade de dialogar lá na qualificação e agora voltar e ver o teu trabalho concluído o quanto que você avançou o quanto que tem um trabalho de pesquisa ali realmente bem denso é aquela questão que a gente até levantava lá durante a qualificação assim de valorizar uma questão de pesquisa porque toda pesquisa toda produção de conhecimento ela parte de um de questionamentos e você trazer questionamentos a partir da tua experiência profissional acho que é muito salutar muito saudável muito enriquecedor e além disso com uma paixão que essa paixão a gente vê inclusive na tua exposição a forma como você apresentou o teu trabalho foi super bem a forma de exposição foi muito boa foi muito legal e ainda nesse contexto da pandemia que você como profissional de saúde a gente sabe o quanto que a pandemia tem afetado a saúde física a saúde mental a sobrecarga que tem gerado assim para o conjunto da sociedade para o conjunto dos trabalhadores em geral e para os trabalhadores da saúde ainda mais e aí você fazer a dissertação nesse contexto ainda trabalhando como profissional de saúde é realmente assim de parabenizar te louvar pela conclusão eu vejo assim eu até fiz aqui uma colinha de coisas que eu queria falar dessa leitura acho que avançou muito você traz uma questão que é uma questão muito atual de fato é uma preocupação para gestores para profissionais para acadêmicos para o controle social para os conselhos de saúde de outras áreas de política para a população usuária é da gente poder pensar essa perspectiva da gente poder refletir sobre a proteção social em geral e a proteção social em saúde especificamente nesse mundo pós-pandemia então o teu trabalho tem essa relevância social que deve também ser aplaudida traz uma temática que ela traz um ineditismo olhar para a questão do câncer de próstata você fala você coloca isso na dissertação e você apresenta de você como uma pesquisadora mulher do sexo feminino indo entrevistar os homens no tema que ainda é um tema bastante tabu tanto pela perspectiva do câncer em si o próprio câncer as neoplasias em geral elas são como você bem retrata bem discute as pessoas sequer verbalizam ainda tem isso sequer verbalizam aquela doença aquele desafio elas não colocam isso e ainda a própria localização porque efetivamente tem essa associação com essa imagem da masculinidade e aí com essa imagem da masculinidade a própria questão da virilidade então traz esse tema que é um tema carregado de ineditismo acho que na área do serviço social na própria área da política social a gente tem poucas discussões sobre esse ponto de vista e ainda traz a ótica de fazer esse estudo a partir da perspectiva do itinerário terapêutico que a gente pode dizer que no campo da saúde coletiva a gente tem estudos que vão trazendo essa esse referencial do itinerário terapêutico mas que no campo social a gente tem pouca discussão no campo da política social das análises de política de uma maneira geral e no campo do serviço social a gente tem pouca produção então acho que seu trabalho contribui muito nesse sentido de associar um tema inédito com uma com uma abordagem também marcada por esse ineditismo acho que isso é muito bacana acho que seu trabalho ele é se torna uma referência de fato para a discussão dessa temática vejo muitos avanços em relação a qualificação já tinha colocado um pouco isso mostra o seu crescimento mesmo enquanto pesquisadora tem muito trabalho de pesquisa envolvendo a revisão bibliográfica a análise documental as entrevistas que você faz com os homens que estão os homens com diagnóstico de câncer de próstata que estão em tratamento no hospital universitário o uso do diário de campo que você também coloca isso quanto um recurso que você afinal de contas você trabalhando no próprio hospital e aí fazendo as observações podendo registrar nesse diário de campo não só o que você observa mas também ali estimulando as reflexões acho que isso é muito bacana também acho que isso a gente bate quando a gente está supervisionando o estágio na graduação fala para os estagiários valorizar o diário de campo às vezes até o pessoal acha meio chato ter que fazer aquilo mas depois quando vai reconhecendo a potência desse diário de campo é assim acho que a gente explorar o diário de campo mesmo como na antropologia isso é muito muito forte mas explorar isso como recurso de uma fonte de informação eu acho que é bem bacana e teu trabalho também traz contribuições nesse sentido eu vou colocar aqui algumas questões sabe assim que a leitura do teu trabalho me fez refletir fez pensar acho que são questões assim que não que não necessariamente sejam questões que eu sinta falta ou que você precisa incorporar para a tua dissertação mas fica como questões para refletir sobre a temática sobre o trabalho dos futuros acho que você tem que fazer artigos do teu trabalho assim junto aí com o Cristiano e aí eu acho que tem assim uns elementos vou até falar um pouco isso depois sobre a questão da forma da formatação que tem horas assim que na dissertação fica repetitivo no sentido de que você volta em alguns temas e tal e aí que você nas tuas considerações finais até você faz um bom uma boa síntese das questões acho que partir dali depois para fazer um artigo com os resultados do teu estudo acho que é bem bacana bem interessante né assim é mas assim eu acho que o primeiro ponto que eu fiquei pensando eu não sei nem se né defenda a sua a sua perspectiva aí mas eu fiquei pensando assim se de fato teu objetivo geral é analisar os itinerários terapêuticos e a influência interferência na repercussão da pandemia nesses itinerários terapêuticos por quê né eu acho que da leitura da tua dissertação me pareceu que o que transborda são as barreiras de acesso à atenção oncológica no caso do câncer de próstata sabe isso eu acho que e aí o itinerário terapêutico parece pra mim como um recurso metodológico extremamente rico pra você identificar essas barreiras de acesso mas eu fico pensando né assim se fosse né se fosse dizer numa linha né qual é o teu objetivo geral é seria analisar examinar as barreiras de acesso enfrentados pelos homens com câncer de próstata durante a pandemia né assim porque tem questões inclusive dessas barreiras de acesso voltando aqui pra minha colinha né é assim de que você você é traz né muito bem né eu acho que ainda bem que essas barreiras elas não não estão restritas a oferta forma de organização dos serviços de saúde embora também inclua né é isso como um limite né como barreira é importante mas é dentro daquela própria compreensão que você traz né de pensar a saúde como um processo socialmente determinado você é vai além né assim da de identificar a existência das barreiras que vão se expressar lá na chegada no estadiamento avançado né no tempo de demora pra acessar o diagnóstico o tratamento a diminuição né é impressionante isso acho que que é nem sempre a gente tem é dados né assim informações que possam é ilustrar né ou que possam fundamentar né embora a gente tenha toda essa discussão sobre o que é evidência né mas enfim mas que possam trazer é é fundamentação para essa percepção né de que é durante a pandemia é foi a a ênfase né todos os todos os os toda a atenção né tava voltada pra pra questão mesmo né da da pandemia da prevenção pro tratamento porque né nem sei se se haveria outra forma né de de conduzir isso assim em termos dessa prioridade na atenção a questão da pandemia mas que aí de fato né como você vai chamando atenção né na sua dissertação vão vão ter né o 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 sim isso vão vai tá a gente só vai perceber isso daqui a algum tempo né assim e aí você vai examinando os fatores que estão condicionando essas dificuldades né então ela vai desde a questão do do serviço na organização dos fluxos de atendimento a questão de ordem cultural que eu acho que é interessante né essa questão que você traz de atravessar as relações de gênero acho que um elemento pra você aprofundar pra frente né é fazer essa discussão sobre a masculinidade né então que vai não só na perspectiva é esse debate da masculinidade ela vai vai afetando é desde desde a questão do homem provedor né a essas questões mesmo né da 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 virilidade né assim como você vai discutindo aí ao longo da tua dissertação acho que esse é um tema que valeria a pena é você aprofundar e ir pra frente né existem alguns estudos que exatamente vão fazendo essa discussão sobre a política nacional da saúde é dos homens é que vão a política nacional saúde integral né já até esqueço o nome mas enfim é o país dos homens né é que vai que vai fazer essa discussão a partir desse olhar aí da masculinidade aí tem um 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 debate até trazido é a partir do 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 bourdieê né né pra discutir a questão da dominação é masculina e e aí eles vão né esses esses estudos vão trabalhando né até essa ideia né é de pensar no que no que alguns autores vão chamando da diferença entre os grandes homens e os pequenos homens né e aí uma certa invisibilidade né nesses nesses desses pequenos homens que não alcançam os ideais preconizados por uma masculinidade hegemônica né então acho que essa é uma uma um tema né que que eu acho bem interessante que valeria a pena você se tiver interesse obviamente continuar seus estudos pegando aí por essa por essa perspectiva né é eu gostei bastante da estrutura dos capítulos né acho que né pensando aí esse primeiro capítulo que você traz o referencial teórico conceitual do seu estudo é muito é bem colocado né assim acho que você começar com essa discussão aí sobre sobre o acesso e aí dentro da discussão do acesso pensar a questão da da determinação social né do processo saúde doença acho que tem ainda um debate que ali não está colocado porque você prefere usar a questão dos determinantes sociais né porque existe até né comissão nacional de determinantes sociais existe uma comissão internacional de determinantes sociais e saúde mas tem até um debate que a literatura vem apontando que essa o quanto que ao se ao se ao se discutir a partir da noção de determinantes e não da determinação social é quase que somos se os determinantes fossem um elemento a mais né assim você tem tem os determinantes ideológicos e sociais né assim como se fosse tudo na na mesma caixinha ao contrário da ideia da determinação social que aí vai valorizar mesmo a né a saúde doença como processo social né essa que é a é né então acho que esse é um debate aí né que está aí colocado é acho até que quando você faz essa discussão aí do acesso né super rico acho que você também pode aprofundar esse debate porque você apresenta até os autores mas eu acho que você não trai não aprofunda muito o que que eles trazem de discussão né vou dar assim um exemplo eu nem coloquei aqui mas quando você fala é assim ah existem autores que vão trabalhar a questão da do acesso e traz a importância de discutir a satisfação dos usuários mas e aí né o que que isso né quer dizer né o que que esses autores né mas assim entendo que que né você pontua isso e vai lá para dizer qual é o que né não estou chamando de acesso estou chamando isso 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 né você faz isso bem né mas fica como uma questão aí para também para aprofundar mais à frente né assim é eu fiquei uma coisa que eu acho e aí eu acho que isso tem muito uma 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 forma hegemônica do serviço social de olhar a política social né assim que você traz essa perspectiva da política social inclusive da própria política de saúde do meu ponto de vista de uma maneira muito monolítica assim sabe assim como a política social como sendo a forma da burguesia de manutenção da do status quo de busca da legitimidade da reprodução da força de trabalho né enfim essa esse debate a política social é isso mas ela não é só isso né ela é também contraditoriamente né ela é conquista né é e aí até essa própria dimensão de pensar aí da questão social nesse processo né assim o quanto que a ideia da questão social tá relacionada as desigualdades sociais elas acompanham a história da humanidade embora é a forma né como se estruturam essas desigualdades sociais elas vão variando né aí nos modos de produção diferenciados e tal né assim mas até o capitalismo essas desigualdades elas eram vistas de maneira natural elas eram vistas como algo né de uma predestinação de algo que que ultrapassava a intervenção humana né o reconhecimento da questão social é exatamente uma desnaturalização desse processo e que se dá né efetivamente né reconhecendo como fruto aí das relações dessa estrutura produtiva que produz riqueza mas a acumulação dessa riqueza é privada e aí gera né você tem ao mesmo tempo a acumulação da riqueza com a acumulação da pobreza né e tal e tal mas isso ganha visibilidade pelas lutas sociais que ocorrem né pela emergência aí do próprio trabalhador como uma classe política né enfim e tal e aí nesse sentido é a gente pensar nesse processo aí da política social e da própria política de saúde como atravessada por essas contradições né assim essa essa perspectiva né de pensar que assim existem dois projetos né o projeto privatista e o projeto da reforma sanitária é que bom que fosse só assim né assim você tivesse que você pudesse identificar os dois projetos quem tá abraçando muito né o mundo real ele é mais multicolorido né assim então os tons eles vão se atravessando e tal é eu sempre falo isso assim quando porque eu acho que isso é uma coisa muito forte no serviço social e que às vezes me incomoda né assim no sentido da gente não pensar é nessa potência da própria política social né como diz a potiara né servindo a dois senhores né Deus e o diabo enfim então acho que essa é uma questão que eu gosto de ressaltar né e aí e aí né inclusive essa importância da política nacional da saúde dos homens né porque é o que que isso representa né a gente até fala né assim existem as análises que vão apontando o quanto que a própria política de saúde né a saúde vai se constituindo enquanto política historicamente na perspectiva da garantia da reprodução da força de trabalho né então toda toda essa essa emergência vinculada a isso mas ao mesmo tempo a gente olhando essa trajetória ela acaba muito reforçando né você tem lá aquele aquelas coisas da saúde do trabalhador sobre uma ótica mesmo da medicina das empresas e tal mas no no geral ela acaba concentrando nas mulheres né e aí historicamente das mulheres no campo da saúde do ciclo gravídico puerperal né quanto que a gente avançou aí né ao longo do tempo com limites com problemas com contradições né que você aponta aí né é a partir né acho que quando a gente fala dos projetos acho que o que é legal assim de mostrar as contradições que existem aí nesse nesse processo né assim então você tem aí o reconhecimento da saúde como direito universal e ao mesmo tempo você tem aí uma ênfase na no mercado né então essas contradições mas eu acho que é interessante e que o câncer não está desvinculado né atenção o câncer não está desvinculado dessa dessa perspectiva né é uma coisa que eu nesse capítulo um que pra mim não ficou muito claro não entendi bem é a questão do rastreamento não ser indicado acho que você podia explicar melhor aí depois porque eu acho que depois até você remonta né assim acho que depois olhando acho que eu entendi que que com rastreamento ele não é indicado para para homens abaixo de 50 anos né e ali dos 45 para aqueles que tem histórico familiar né não sei se era isso né ou o que que é contradição porque então existe como é no câncer de mama né aquela coisa do autoexame hoje tem sido também discutido né essa essa então acho que isso não ficou para mim muito muito claro que você pudesse dar uma olhada é adorei o teu capítulo 2 que você faz abordagem metodológica né acho que você faz isso de uma forma muito cuidadosa né é acho que assim as categorias de análise que você traz para para discutir né que elas vêm tanto desse cruzamento do teu arsenal teórico mas também lá né do empírico achei que foi muito legal né que vai lá refletir nos capítulos 3 e 4 quando você apresenta principalmente os capítulos 4 né quando você tá trabalhando as narrativas dos teus entrevistados né assim acho que é que é bem legal acho que talvez merecesse um maior detalhamento do hospital universitário né assim então é porque você fala né vai fazendo discutir discutir a Ibser os novos modelos de gestão a Ibser e tal mas como é que é né o que que isso traz de repercussão para o próprio para o próprio HU né em termos de pensar o né o aporte né de 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 recurso número de leitos né especialidades né enfim acho que isso é né merecia esse maior detalhamento é as categorias de análise eu achei que é que é bastante é interessante é queria entender um pouco melhor esse total das 15 entrevistas que você é selecionou né é porque você fala que né dá lá aquele quantitativo de 29 no em num ano e depois que aí você precisou recuar para 2019 para completar o total de entrevistas então queria que você pudesse é explicar melhor sobre como você chegou a esse número né porque a tua pesquisa é eminentemente qualitativa né embora você faça dados lá né traga informações quantitativas que são bem legais acho que é forma legal de você trazer isso lá no teu capítulo 3 a partir da análise dos prontuários e adorei ali aquela parte que você fala dos bastidores né que eu acho que é muito legal isso assim de de é para além né é é do desenho metodológico do estudo é os percalços né que a gente enfrenta na construção da pesquisa e a pesquisa de campo né sobretudo é o que isso né e a forma de você contornar isso achei muito legal essa coisa do dos bastidores da pesquisa né sobre a questão dos resultados né acho que foi assim bem interessante você eu esqueci de falar lá no capítulo 1 que eu gostei da estrutura né como você estruturou e tal mas eu acho que ali no capítulo eu acho que uma questão tem a ver com essa com essa questão da repetição às vezes né então fica repetindo algumas informações que estavam acho que talvez ali no capítulo 1 não sei como é que é o processo se você tem tempo para mexer né mas aí também você vê lá com o Cristiano o que vocês acham mas eu acho que por exemplo o 1.5 com 1.8 os aspectos clínicos e epidemiológicos poderiam se juntar né assim enfim porque você traz a questão né dos aspectos clínicos da do câncer de próstata e depois vai para a rede depois vem para a questão da epidemiologia talvez se você pudesse juntar ali né agora assim é um pouco fechando né que eu estou falando demais sempre sempre falo mais do que eu queria falar é mais tempo do que eu queria levar mas assim acho que é muito bacana é esses resultados que você traz eu acho que traz uma dá uma visibilidade assim né para para esse o quanto né assim ó o quanto que a gente tem uma política nacional é para a saúde dos homens né avança né até inclusive de trazer isso é uma perspectiva integral né de fato para a saúde é e colocar isso na agenda né na agenda da 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 política de saúde mas o quanto que a gente ainda tem várias dificuldades a pandemia ela agrava dificuldades que na verdade são dificuldades que já já tem né assim elas são dificuldades essas barreiras né elas são bem são barreiras estruturais mesmo né assim então lidar com essa perspectiva aí né cultural né que é muito forte né efetivamente é muito forte as piadinhas que que tem né assim quando o homem vai procurar o urologista né assim e aí essa quando vai não quer nem fala para ninguém né essa coisa assim que é de fato um elemento que acaba sendo impeditivo né assim uma barreira forte né essa barreira cultural é extremamente forte associada a isso essa cultura né que você trabalha lá de de que né os serviços de saúde eles são muito mais procurados pelas mulheres e aí eu acho que isso tem a ver né essa cultura também né esse processo cultural ele foi construído né ele não não é à toa né que isso acontece então acho que isso também é um elemento bem bem legal né que você traz em relação a questão da raça é eu acho que que assim é de fato né você aponta a questão da raça como uma barreira né também de acesso mas veja né acho que contraditoriamente fiquei pensando contraditoriamente é a maior a maioria dos teus entrevistados e a maioria do que você levantou nos prontuários são pessoas da raça negra né são os pretos e os pardos e aí assim né o que que isso significa né será que os homens brancos eles eles porque não existe uma uma discussão eu acho né pelo menos você não abordou isso lá que aponta que existe uma raça que seja mais suscetível né como por exemplo anemia falciforme sabe que é né tá muito mais vinculada a raça negra e tal e parece que em relação ao câncer de próstata não tem essa né essa né relação forte com a questão da cor e raça né mas aí por que que os homens negros têm né uma incidência maior né uma prevalência maior e acabou acessando aí se eles têm essa dificuldade de acesso né assim maior será que os homens brancos vão para os planos de saúde né o que que acontece fiquei instigada assim né pra pra pensar porque meio que né se eles têm maior dificuldade de acesso são eles que mais acessaram o serviço será que os os homens brancos eles conseguem chega no H1 estadiamento mais avançado né e os homens brancos conseguem evitar né prevenir chegaram né um estadiamento mais avançado enfim fiquei conjecturando aí umas questões e por fim né assim me chama atenção essa questão aí das barreiras de acesso em relação aos serviços o quanto que o SUS tem uma dependência muito forte da principalmente na média complexidade né do serviço de apoio diagnóstico e terapêutico né assim e e aí né essa coisa dos exames eles conseguem acessar até a consulta mas para fazer os exames né o tempo que demora o tempo de espera eles acabam tendo que conseguir e aí talvez até essa coisa dos três salários mínimos né que é diferente do perfil dos atendidos no ambulatório como um todo talvez isso tenha a ver com o fato de assim foram eles que conseguiram pagar né só conseguiu acessar quem conseguiu pagar os exames né enfim claro que não dá para a gente fazer essa relação imediata fazer isso afirmação né mas a gente né refletir um pouco sobre isso né acho assim para fechar mesmo Gabriela assim acho que o teu trabalho você merece depois dar uma uma revisada nele assim né de redação de formatação de referência tem referência que está lá na referência e não está no corpo do texto tem referência que está no corpo do texto que não está lá né nas suas referências eu acho que né depois que é sempre né sempre passa isso assim isso é acontece né é com muita frequência então você dá uma olhadinha nisso e acho que também olhar lá nas tuas tabelas quadros e gráficos enfim né é dar uma revisada tanto na no título quanto na fonte alguns estão sem fonte alguns a fonte parece que você me parece que é um apude né que você pegou de algum de algum outro autor e aí você cita aquela fonte então geralmente quando é assim você diz de onde você tirou né a fulano de tal a partir de dos dados de onde a pessoa coletou e o título ele tem que estar assim deixando bem explícito a que período aquele dado se refere porque às vezes eu ficava confusa assim ah isso aqui ela está falando desse período da pandemia ou é um outro período né qual é o ano que se né então é uma revisãozinha geral assim né porque eu acho que o teu trabalho realmente é um trabalho de referência para essa discussão sabe assim acho que ele vai ser muito consultado e aí fica bem bacana né ele todo arrumadinho formatadinho bonitinho né acho que ajuda né ganha né é traz ganhos então assim é isso queria te parabenizar parabenizar o Cristiano pela né orientação segura aí né com certeza vocês tiveram muitas né muitos percalços aí nesse meio do caminho mas que bom né que vocês conseguiram vencer né esses percalços e entregar um um produto dessa qualidade sabe uma dissertação dessa qualidade então Gabriela continua com essa paixão tá que certamente eu acho que você ganha ganha quem convive com você e ganha os usuários do serviço né de todo esse a gente tá precisando tanto né assim a vida tá tão árida né que a gente precisa desse afago dessa competência dessa paixão né sem dúvida nenhuma parabéns e desculpa aí porque acho que eu estendi demais né foi ótimo nós que agradecemos professora Mônica por sua leitura tão cuidadosa e sua generosidade em trazer as questões e as sugestões pra gente pensar espero que a Gabriela tenha tomado nota eu tomei aqui também as notas e aí dentro da lógica da gente fazer uma aguição em conjunto eu passo pra professora Ximena Pamela aqui da faculdade de ciências da saúde departamento de saúde coletiva palavra e agradeço também a professora Ximena por mais uma vez estar conosco desde a qualificação assim como a professora Mônica obrigado tá sem áudio professora tem que clicar no microfone abre agora já agora sim desculpem então falava que começo dando meus agradecimentos a Gabriela e ao professor Cristiano pelo convite a estar nesta parte do teu trabalho da defesa desta dissertação neste ritual que realmente é como um contínuo do que tivemos na banca e eu fico muito feliz pelo grande avanço pela maturidade me parece profissional que eu percebo que você ganhou neste tempo que agora não vou me lembrar exatamente quanto foi se foi um ano mas assim é notável esse esforço e também cumprimentar a professora Mônica novamente ouvir-la nos seus pontos de vista tão acertados muitos dos quais eu também concordo e digamos que reconheço como fundamentais para para a contribuição a teu trabalho Gabriela e também a quem nos escuta aqui os convidados presentes e o pessoal da universidade que está fazendo este apoio tecnológico né então bom dia a todos bom como eu estava falando eu acho que você tem na mão um um tema extremamente relevante ele é relevante politicamente no sentido programático mas também politicamente me parece no sentido mais amplo do direito à saúde acho que há um há um pano de fundo o tempo todo às vezes dito explicitamente às vezes não necessariamente de uma dimensão política muito clara que você assume como pesquisador e eu acho que isso é fundamental porque fazer ciência é também de alguma forma estar presente né na participação política que nós temos enquanto indivíduos enquanto cidadãos então isso isso me parece que faz iluminar esse esse objeto de estudo seu que tem impressão que até extrapola um pouco os objetivos do propósito né eu acho que você foi além desses objetivos normalmente a gente diz bom talvez será que os objetivos foram cumpridos eu acho que você extrapolou esses objetivos e fez um que eu acho que é uma coisa muito boa você fez um cenário super complexo das diversas inter-relações que estão aí norteando o que a gente diria uma experiência de vida de alguns indivíduos do sexo masculino que estão passando por um processo de adoecimento intenso e até uma curiosidade que eu fiquei porque chegamos até o adoecimento eu não sei se você tem algum desfecho deles como você está lá se você continua a vê-los isso é uma pura curiosidade não tem nada a ver com sua com sua proposta né da dissertação mas fiquei pensando onde estão essas pessoas agora né por outro lado outra coisa Gabriela que eu acho que dá para ver percebe-se assim intenso esforço seu para construir esta dissertação que também tem um volume enorme de dados um volume muito grande de literatura analisada que vale muito a pena embora sempre tenha coisas novas como o livro da dominação masculina eu tenho ele aqui e me distraí um pouquinho para encontrá-lo mas não achei facilmente e vi que está em pdf na internet e já passei para vocês acho que essa indicação é sempre boa porque não é como hoje né que a questão de gênero masculino já está colocada muito fortemente no momento em que eu escrevi esse livro ainda eram primórdios para pensar esse lugar dos homens nas relações de gênero por outro lado eu penso que também você fez um esforço enorme e uma peculiaridade que você toma na sua dissertação um esforço enorme na triangulação metodológica você faz articula diversos procedimentos metodológicos que permitam captar o significado do que que se entende do que que se compreende pelo processo de sintomas diagnósticos tratamentos possíveis para esses que são seus interlocutores centrais então você faz um processo de análise documental com 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 os fluxos do né da política de atendimento a ao câncer de próstata os prontuários outros documentos as entrevistas enfim acho que você fez e esse capítulo dois efetivamente está está muito bom e o que me chama atenção é o itinerário terapêutico como método porque normalmente nós então foi uma foi uma iniciativa muito interessante não não o itinerário terapêutico necessariamente como resultado que é o que costumamos ver acabei de estar justamente numa banca de qualificação do nosso programa em saúde coletiva de uma de uma mestranda que está fazendo um estudo sobre itinerários terapêuticos também aí no HUB vinculados a a coisas de COVID mas acho que a abordagem sua é é diferente porque você utiliza o itinerário terapêutico como instrumento metodológico né então acho que isso também te dá uma uma dimensão assim muito muito original até o até o trabalho fiquei pensando se talvez em algum momento eu não sei se me escapou mas não me pareceu que e também agora na sua fala porque quando temos dúvidas né com relação ao que está escrito muito nos esclarece a sua fala você fala muito bem se expressa muito bem se realmente esse itinerário ou você construiu como ele é método também se você construiu ele assim dessa maneira articulada com os protocolos estabelecidos no hospital e obviamente com a política e todas as áreas onde são protocolos são mais são digamos são mais genéricos supostamente para serem parte dos instrumentos de referência do SUS essa é uma dúvida que eu tenho se depois você pode comentar no que tange a forma eu acho que você tem uma boa escrita em alguns momentos melhor do que em outros tem algumas às vezes eu me dava me dava a ideia e eu voltava porque me dava a impressão que eu já tinha lido aquilo então pode ser que algumas coisas estejam realmente repetidas e precisa fazer uma revisão de gênero e número creio que isso é o que mais 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 marcou assim o que eu senti de forma e a outra coisa que é uma questão que não é necessariamente de forma é uma questão já quase que conceitual também que você fala em sujeitos de pesquisa e eu entendo que o comitê de ética já fala em participantes o professor cristiano sabe bem que dentro da antropologia e aí me perdoem por colocar assim um pouco meu próprio lugar de inserção nós falamos de interlocutores enfim também superando aquela velha ideia de Malinowski que você lembra aqui quando você faz seus diários de informantes né então não sei porque que você eu sou sujeito de pesquisa que que ao contrário do que você fez acho que os interlocutores nos colocam num lugar realmente dialógico né de perto que é o que queremos fazer quando queremos entender o ponto de vista do outro que é o que você busca fazer ao se deslocar de seu lugar de profissional dentro do HUB para estabelecer um diálogo via entrevistas com estas com estes com estes indivíduos com estas pessoas então penso que esse também gostaria de entender um pouco porque que que você usou esse recurso sobretudo como te digo de novo no sentido de você ter trazido uma 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 referência né conceitual que é o que é o diário de campo embora você não diga mas de certo modo também teu trabalho uma um processo de observação participante que é a clássica contribuição de Malinowski para o método etnográfico outra coisa que eu gostei muito foi a abordagem que você faz do HUB porque embora o HUB não seja tão familiar tem um mundo aí não é e eu pelo menos que não sou uma profissional de saúde eu entro ao HUB em determinados momentos da vida das das dos semestres né com aulas e com com mas não estou nunca na atenção diretamente então realmente você percebe a relevância que tem o HUB dentro agora sobretudo que o HUB passou a ser um elemento da rede de serviços do DF para para algumas para alguns agravos da atenção secundária e terciária quando ele entra no fluxo da regulação da secretaria e eu estive muito próxima disso quando uma colega com a qual eu tenho mais proximidade estava a cargo disso né então é muito muito importante ver essa outra dimensão do HUB mas justamente porque o HUB de qualquer maneira ele continua sendo um hospital escola eu fiquei me perguntando sabe Gabriela eu sempre penso que ser um hospital escola significa ser um hospital diferenciado um hospital ou uma unidade porventura estamos falando de hospital mas poderia dizer a mesma coisa de uma de uma unidade de saúde no âmbito da atenção básica ele a meu ver ele tem algumas peculiaridades que deveriam digamos fazer a diferença no que tange a incorporação dos valores do SUS dos princípios do SUS e inclusive o cumprimento do papel da educação em saúde dos seus profissionais tanto educação continuada quanto o que poderia ser um letramento em saúde como costuma se dizer agora para a população que é usuária e me parece que isso não fica digamos cumprido dentro do HUB e mais será que por ser um hospital escola tem alguma peculiaridade das formas de atenção especificamente ao câncer de próstata do que se faz nos outros hospitais da rede de Tauatinga e hospital de base fico me perguntando porque vocês não acham que por sermos um espaço acadêmico aí de ensino de graduação de pós-graduação deveria isso acontecer uma questão que me parece é fundamental inclusive como uma contribuição crítica digamos a sua análise nesse sentido por outro lado uma questão que para mim é talvez das mais graves do que vemos é essa incompletude que nós entendemos que o sistema único de saúde tem no que diz respeito à atenção integral não é por um lado e por outro lado a dimensão de acesso que você trouxe de uma forma muito muito reveladora você abordou questões do acesso bastante bem colocadas sobretudo quando dimensionadas na perspectiva do que você chamou de determinantes sociais do papel do Estado que você traz muito bem do papel do trabalho e a sua conceituação marxista da relação trabalho capital Estado etc. então o acesso no seu trabalho me parece que ele aparece com essa polifonia desse conceito você utilizou uma definição quem sabe com todo esse esforço valeria a pena até pensar em que há outras mas talvez mas acho que você deixou claro que nesta dissertação eu acho que algo assim nesse sentido você fala e obviamente que uma questão que é fundamental no teu trabalho é esse lugar que você deixou tão destacadamente que me parece que para mim na minha perspectiva é essencial que é o papel que assumem os marcadores sociais em todo o processo saúde e doença desde os sintomas o diagnóstico o tratamento a cura eventualmente que fica um pouco de fora e que eu te perguntava qual foi o destino dessas pessoas e e creio que talvez não não basta colocar a questão dos dos das categorias de gênero de raça de classe que você aborda elas de forma separada eu penso que cada vez mais os modelos de pensamento como os de Kimberly Crenshaw e outras né são essenciais para essa 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 incorporação da interseccionalidade que ela tem um peso né em primeiro lugar quando falamos de categorias como classe gênero etc elas aparecem um pouco estáticas e elas na verdade elas fazem parte de um processo intenso de muita luta de muita luta pela visibilidade de muita luta pelo reconhecimento do direito do indivíduo etc etc e creio que uma explicação separada como você faz claro que é fundamental mas eu acho que deixa um pouco de fora essa e também cruzada com o tempo com outras variáveis tipo idade etc e o próprio contexto porque elas como que se configuram de maneira diferente porque como tudo é muito essas questões sociais elas não se apresentam como se fosse uma fotografia então em alguns momentos você pode ter o peso da classe muito maior em outro momento a questão da raça é central eu cada vez mais estou mais convicta cada vez que leio estudo e aprendo e fico indignada com a vivência das mulheres negras dos homens negros a esse lugar invisível que o mundo lhes deu e é invisível mesmo é terrível o que a gente observa de depoimentos nesse sentido e como temos vivido surdos e cegos a esse problema por isso eu considero tão valioso teu esforço em colocar isso aqui eu diria que do ponto de vista conceitual faltaria um pouco que você assumisse o conceito de masculinidade que também é o polifônico tem muitas possibilidades e a questão de gênero também sobretudo porque essa é uma categoria que mudou tremendamente então você sabe muito bem que ela começa sendo uma categoria que colocava o foco nas mulheres até pela sua condição histórica universal de subordinação e é realmente mais tardiamente já na década quase que de 80 que o conceito de masculinidade como em sua relação ao gênero também emerge até porque na verdade estamos falando de homens mas os homens podem ser os mais diferentes possíveis não só em termos de classe e de raça mas em termos de orientação sexual de identidade não sabemos né essas pessoas que você entrevistou e trabalhou com elas a respeito dessa dimensão né e fica muito claro essa essa representação social desse gênero masculino como uma barreira né você diz que é um consenso na literatura e também no seu trabalho ele apareceu aí eu 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 fico pensando nesse sentido será que é pertinente digamos que agregar a dimensão do estigma aqui como uma como justamente como parte dessa barreira essa barreira se mostra se faz transluir justamente porque há um tremendo estigma também da questão do câncer vocês devem lembrar aqueles livros da Susan Sontag que são dos anos 70 né a doença como metáfora depois a AIDS como metáfora e ela comentava que realmente o câncer produz estigma né e creio que tem a ver com essa necessidade de de pensar em corpos perfeitos né que a nossa sociedade capitalista indica tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista digamos de como opera esse corpo né e o corpo como um como uma forma de inserção na sociedade o corpo como como máquina como produtor né de de capital de plusvalia tão bem analisado pela pela teoria marxista então fiquei pensando se se isso seria algo a considerar depois uma 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 questão que eu sempre procuro digamos eliminar nos 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 nas escritas essa questão de experiências subjetivas porque tem um peso muito grande de todos os trabalhos qualitativos como que se eles não conseguissem ser suficientemente objetivos e fica uma uma representação no imaginário científico também de que tudo que é subjetivo é menos válido é menos científico é menos rigoroso e eu acho que tesis de dissertações como a sua mostram ao contrário como como você foi cuidadosa com o rigor metodológico então talvez em vez de experiências subjetivas falar da subjetivação da experiência que é um pouco diferente porque a subjetividade ela é parte da nossa dimensão humana e ela justamente se exprime se expressa pela subjetivação que nós como seres humanos fazemos nas diversas formas de interação tensão dinâmica sociais contradições etc que temos no mundo então eu te sugeriria pensar um pouco nessa nessa nesse tipo de frase em vez de experiências subjetivas e aí já para acabar a minha fala uma coisa que realmente a mim me chamou muito a atenção porque eu acho que isso está tão introjetado na sociedade brasileira e faz tanto dano à sociedade brasileira e eu nunca tinha visto escrito assim dessa maneira como você tão valentemente escreveu essa questão do jeitinho que incomoda tanto porque na verdade ele se torna um instrumento de exclusão se eu estou usando o jeitinho para favorecer aos meus que seja lá porque eu tenho esse pode ser por conhecido por interesses não sei de que tipo no fundo no fundo cada inclusão dessa irregular fora do fluxo acaba prejudicando alguém e isso a gente sabe na fila dos transplantes coisas terríveis assim e e que são os próprios profissionais que com e aí talvez faltou essa categoria de ser mencionada categoria de poder o poder autoridade profissional dos médicos neste caso ou de outros profissionais que estão aí então acho que esse é um isso é uma coisa que assim você toma um susto quando lê uma coisa dessas porque não não acredita que que passa e isso tem a ver com isso que eu estou chamando da incompletude né do SUS na sua na sua perspectiva de atenção integral à saúde em todos os níveis de atenção porque eu acho que Mônica até comentou se nós tivéssemos se nós tivéssemos mais se nós tivéssemos um trabalho muito efetivo no nível da atenção primária a sintomatologia por mais que ela seja uma doença que ela é oculta né e que às vezes alguma algum alguns marcadores poderiam ser clínicos poderiam ser identificados aí nesse nível né teríamos certamente menos concentração já dos pacientes doentes nesse nível de atenção então eram essas minhas considerações agradecer novamente parabenizar pelo trabalho tão tão maduro e como eu digo Gabriela você é muito jovem mas você é uma uma tremenda de uma de uma profissional e agora uma acadêmica eu acho que você tem muito muito terreno para continuar trabalhando abordando alguns desses temas em um doutorado então parabéns a você e ao professor cristiano e muito obrigada novamente pela oportunidade obrigado professora Pamela pela leitura também tão cuidadosa atenta trazendo questões importantes teóricas metodológicas para Gabriela pensar responder comentar assim como a professora Mônica fez e aí esse é o momento da coição que eu vou passar a palavra para você Gabriela eu espero que você tenha conseguido tomar nota eu também tomei aqui as notas as observações para te ajudar e aí eu passo a palavra para você você responde as bancas depois eu faço alguns comentários também e a gente retorna a palavra para a banca para ouvi-las novamente ver se tem alguma questão ainda pendente e aberto para darmos sequência ao processo de defesa então com você a palavra eu adorei a fala das duas professoras obrigada novamente pelo que nem o professor falou cuidado na leitura da dissertação vou passar aqui para os pontos do que a professora Mônica falou primeiro e eu acho muito engraçado eu gosto muito porque a professora Mônica teve essa mesma fala na banca de qualificação sobre a paixão pelo tema e pela pesquisa e eu sempre falei para o Cristiano que eu nunca entendi muito bem o porquê mas eu gosto muito da temática relacionada à oncologia tanto que eu estou acho que desde 2018 estudando sobre isso praticamente tudo que eu faço é voltado a isso agora nesse último ano praticamente que deu uma mudada porque agora eu sou assistente social de uma unidade de emergência então eu estou vendo inúmeros outros casos mas querendo ou não ali ainda chega um paciente oncológico que a gente ainda fica assim com a orelhinha aberta para tentar ver alguma coisa mas eu realmente tenho uma paixão muito grande por essa pesquisa teve ali momentos que dá aquela cansada de estudar esse tema há muito tempo mas quando eu vi ali tanto o resultado como o retorno agora da banca eu fico muito muito feliz deixa eu ver aí teve uma parte que a professora Mônica falou sobre os desafios que eu tive durante a pesquisa de ser uma pesquisadora mulher conversando sobre homens e é até engraçado porque na banca de qualificação eu falei alguns desafios que eu achei que eu teria e que eu não tive como eu achei que talvez de certa forma os homens ficaram meio retraídos para conseguir conversar comigo e pelo contrário eles foram muito bem abertos pode ser também porque eu estava ali como assistente social da unidade já me conheciam infelizmente não consegui fazer aquilo que a professora Chimena falou talvez seria interessante você tentar sair do HUB marcar a entrevista em outro ambiente para tentar se desvincular da unidade como autoridade mas foi muito difícil fazer isso porque até para passar para o comitê de ética eu tive que ter a autorização do HUB para fazer essa pesquisa e para a chefia da unidade era muito complicado eu condicionar aquela pessoa aí diversas vezes ou ter que me receber com risco de infecção da covid então foi realizada apenas uma entrevista com cada participante mas se tornou satisfatória ali naquele momento ao meu ver para os resultados finais da pesquisa eu gosto sempre quando me falam sobre o diário de campo o Cristiano que me acompanhou até na época do estágio ele sabe o quão o diário de campo foi extremamente essencial para praticamente toda a minha carreira acadêmica porque o meu TCC foi com base num diário de campo projeto de intervenção tudo então eu sou a maior defensora possível do diário de campo quando a gente faz uma pesquisa inclusive a parte do capítulo 2 se eu não me engano foi a professora para a Mônica dos bastidores da pesquisa aquele capítulo esse tópico ele só existiu com a indicação do Cristiano para eu fazer mas também eu só consegui ter conteúdo para escrever por conta do diário de campo onde eu tinha uma dificuldade ali de analisar os prontuários porque não tem aquela questão do prontuário único muitos profissionais não registram então eu ia anotando aquilo no diário de campo que foi o meu principal desafio nessa parte de análise dos prontuários essa questão da formatação eu até antes da qualificação eu passei para o revisor mas eu vou voltar o trabalho novamente para ele depois de fazer o acréscimo de algumas contribuições que vocês dois fizeram a questão que a professora Mônica falou do objetivo geral realmente era isso que você colocou e é engraçado você mencionar isso porque acho que enquanto eu escrevi na dissertação eu ficava com o mesmo pensamento gente será se é isso que eu quis mesmo mas não é porque quando a gente escreve o objetivo a gente já imagina o que a gente vai fazer e o resultado que eu imaginava era realmente esse e às vezes quando eu escrevendo gente mas será se é realmente identificar e analisar o itinerário terapêutico mas aí eu parti do princípio que às vezes a orientação é que a gente se afaste um pouco do campo daquele local e aí eu sentia que se eu colocasse que eu estava analisando as barreiras de acesso eu já estava supondo que tem apesar de saber que tem eu queria de certa forma me afastar então não vou ver o itinerário terapêutico daquela pessoa vou descobrir apesar de saber se tem realmente ali se eu vou descobrir uma barreira de acesso ou algo do tipo então eu coloquei assim o mais geral possível para tentar me distanciar um pouco do campo apesar de já saber o que eu encontraria aí por isso que acabou ficando esse mais geral e não falando que já tinha barreira de acesso sem ir lá no campo para descobrir apesar de já estar dentro do campo deixa eu ver aqui eu gostei que dessa indicação da dominação eu até recebi aqui a notificação do texto que a professora Ximena enviou eu vou dar até uma olhada essa questão da masculinidade no momento em que eu escrevi na dissertação e até ouvindo ali na hora da entrevista onde teve um participante que até falou acho que ficou se não me engano foi cinco anos sabendo que tinha doença ficou cinco anos até ir porque eu tinha que trabalhar tinha outras coisas para fazer que fosse mais importante e essa questão da masculinidade chegou a me pegar muito até tinha comentado com o professor quando a gente estava conversando já de uma possível seleção de doutorado que eu tinha me pontuado muito essa questão da masculinidade dentro da pesquisa e que talvez eu poderia ir um pouco para esse lado ou ir um pouco para aquilo que eu coloquei no final da dissertação como uma sugestão que é aquela questão da comparação com outra política de saúde de outro país mas essa questão da masculinidade realmente me pegou muito que bom que vocês gostaram das estruturas dos capítulos eu sempre tento eu aprendi com o Cristiano isso eu sempre quando eu vou pensar em alguma coisa eu vou tudo do geral ao específico então eu faço como se fosse um funil então vai afunilando ali e construindo a estrutura dos capítulos e até da forma que eu escrevo o quão mais geral eu escrevo no primeiro e afunilando a forma que dava é é assim que a professora Mônica falou que não ficou muito claro essa questão do rastreamento e até na qualificação se não me engano não sei se foi a senhora ou se foi a professora Ximena que tinha falado a mesma questão de que não tinha ficado muito claro e acredito que não é muito claro até quando a gente lê ali as resoluções do Ministério da Saúde porque há países que 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 apoiam o rastreamento há países que não mas o Ministério da Saúde do Brasil acha que é uma coisa porque tem aquela questão é o toque retal e o exame prostático né não é suficiente para determinar que aquela pessoa tem câncer então ainda não existe um programa ali específico de rastreamento como existe no câncer de próstata para incentivar que as pessoas então fica com esse limbo de que é realmente ó a partir dos 50 anos é interessante que os homens comecem a fazer esses exames preventivos para ver se tem se tem um histórico familiar de câncer de próstata na família seria interessante que fizessem a partir dos 45 anos e aí é porque realmente não é uma questão muito clara nem do próprio Ministério da Saúde eles não recomendam de fazer um programa de rastreamento mas ao mesmo tempo falam é melhor fazer mas não com tanta frequência porque o exame em si de PSA e de toque retal não é suficiente para determinar que a pessoa tem câncer ou não só a partir do anatomopatológico que é a biópsia né é eu sobre essa questão do Hospital Universitário de Brasília né para fazer um maior detalhamento eu tinha pensado em fazer isso só que eu estava tão grande e eu já estava tão cansada mas eu vou olhar isso eu tenho até um se eu não me engano é no relatório de gestão que fala muito sobre esse detalhamento melhor na quantidade de leitos e tudo como que é o funcionamento mais interno do hospital em si né assim de entender melhor como foi as 15 entrevistas então tem uma coisa que eu acho que eu não coloquei no capítulo 2 que eu ia até acrescentar só que eu acho que acabei esquecendo quando eu entrei eu entrei como assistente social voluntária em 18 de janeiro de 2021 eu já entrei na intenção de fazer a pesquisa lá dentro porque eu sabia que eu estando lá dentro como uma funcionária seria mais fácil esse diálogo com a instituição de autorização de pesquisa e tudo e aí quando eu propus porque para entrar no HUB para ser assistente social voluntária você tem que propor um projeto para eles o que você vai fazer lá dentro qual que é a sua intenção lá dentro para querer ser assistente social voluntária daqui e aí meu projeto foi apresentar o meu mestrado para eles e a ideia seria ficar tanto nesse ambulatório de tratamento que foi onde foi realizada a pesquisa mas eu também queria ter ficado no ambulatório de urologia que é onde as pessoas estão ali vendo se tem câncer ou não naquela parte de confirmação diagnóstica só que foi muito difícil porque tinha dias específicos mas não era por conta dos dias era porque no dia que estava o urologista que atendia os pacientes com câncer de próstata era um dia que não tinha nenhuma sala disponível para eu ficar e aí não teve essa impossibilidade de eu conseguir ficar nos dois ambulatórios e aí foram 15 entrevistas porque eu ia toda segunda-feira lá na unidade de oncologia que é onde a gente faz esse tratamento tinha um médico que era um oncologista e era segunda-feira porque era o dia que aquele oncologista atendia os pacientes com câncer de próstata então para não condicionar aquela pessoa aí outras vezes na unidade só para falar comigo eu já ia num dia que aquela pessoa já estava condicionada a ir lá porque ela tinha uma consulta médica aí eu chegava tinha a sala bonitinha que era até a sala que eu fazia o estágio na época eu olhava a agenda do médico olhava os pacientes dava uma lida ali rápida no prontuário para ver se ele se qualificava para pesquisa porque que nem tem aquele critério de exclusão de pacientes com risco psicológico eu ficava atenta na evolução da psicologia para ver se ele se enquadrava se se enquadrasse eu ia para o andar de cima que é o andar dos consultórios médicos já chegava chamava a pessoa porque lá no sistema a gente sabe se a pessoa já chegou e já conversava com ela e tudo pedia para passar na sala ia conversando sobre o objetivo da pesquisa se autorizava ou não e tudo e aí iniciava ali e aí eu teve essa questão de ter que retroagir ao ano de 2019 porque teve essa questão de quando a gente fez ali minha análise tinha 29 pacientes que tinham sido admitidos em 2020 e se eu não me engano foram 138 em 2019 não foram 111 em 2019 e eu não tinha o controle de quem estaria na consulta do médico na segunda-feira então eu tinha que muito pegar os pacientes que estavam ali disponíveis para mim não tinha como eu ficar escolhendo de atender só os de 2020 porque eu não sabia há quanto tempo eu ia conseguir pegar aquela pessoa ou não então eu aproveitava as chances que eu tinha eu só realmente descartava quando eu via que o paciente já estava só naquele acompanhamento de 5 anos foi diagnosticado em 2013 mas ainda estava ali na unidade por exemplo aí esses eu já nem abordava só abordava realmente de 2019 a 2020 eu cheguei a fazer 21 entrevistas eu sei que duas eu descartei porque eu não tinha me atentado que eles tinham descoberto o câncer em 2018 aí como eu não queria retroagir mais de um ano eu descartei essas entrevistas que foram duas que eu lembro as outras eu fui buscando mais itinerários terapêuticos que se diversificavam cada vez mais para eu ter diversas contribuições de diversos tipos de itinerários terapêuticos pessoas que tinham suporte familiar ótimo pessoas que não tinham suporte familiar nenhum então eu selecionei as 15 que foi o que eu tinha me proposto a fazer para vocês na qualificação que vocês ainda pediu para eu reduzir mais um pouco mas quis deixar 15 e busquei os mais diferentes que eu ia encontrando possível para ter uma diversidade de itinerários de fato essa questão de repetição das coisas eu percebi nessas últimas duas semanas que foi quando eu estava ali relendo a dissertação ali no todo eu ia lendo e eu escrevi isso aqui agora e eu vi realmente que tinha essas alterações para fazer assim e eu gostei que vocês perceberam em como essas barreiras de acesso já existiam antes da pandemia a pandemia ela apenas talvez trouxe o nosso olhar para entender a gravidade e o quão a pandemia catalisou ainda mais essas barreiras que já existiam e aí gostei que percebeu sobre isso a questão que você ficou refletindo eu também fiquei refletindo muito quando você falou de que dessa questão da raça como barreira de acesso e ao mesmo tempo de forma contraditória a maioria das pessoas são negras tanto no perfil geral de todo mundo que é atendido como na caracterização da pesquisa e aí quando você ia falando você ia respondendo você ia complementando justamente com o que eu estava pensando bom talvez a pessoa da raça branca tenha acesso em planos de saúde em rede privada ou também esteja vinculado a que a maior parte da nossa população é negra então talvez aquelas pessoas que estão ali no sistema único de saúde enfrentam essas barreiras seria o o também pertencente a essa raça é revisão é acho que eu consegui por mais da professora Mônica deixa eu passar aqui se eu subir aqui para a professora Ximena assim é algumas coisas já fui respondendo né do que a professora Mônica tinha pontuado mas aí que você tinha me questionado se eu continuar a ver os participantes não continuo fico muito triste com isso mas acabei tendo que sair do HUB eu fiquei lá durante um ano exatamente eu entrei em janeiro de 2021 e saí em janeiro de 2022 porque eu tive que começar a trabalhar na UPA na emergência e eu tive que me desvincular um pouco dali mas o que eu posso falar é que após o encerramento da pesquisa eu consegui acompanhando eles uma coisa que eu fiquei com aquele coraçãozinho meio assim porque eu estava com a impressão de que talvez com a minha conversa fazer eles voltarem tudo que eles viveram todos os desafios que aquelas pessoas enfrentaram eu podia de alguma forma mexer com o psicológico deles então a única coisa que eu consegui acompanhando ali tendo uma certa atenção foi para ver se eles apesar de quando eu incluí eles como participantes da pesquisa não tinha risco psicológico mas de alguma forma após a entrevista isso tinha mexido com eles e eu vi que não ninguém também me procurou depois para cancelar para pedir para retirar a pesquisa me procuraram depois para ali no atendimento como assistente social mesmo para tirar dúvidas sobre orientações de benefícios aos pacientes oncológicos inclusive durante a entrevista eu achei até interessante apesar da gente acompanhar eles durante muito tempo durante a entrevista surgiram demandas mais profissionais mesmo de orientações e tudo ah sim isso aqui a professora Mônica tinha comentado eu não tinha comentado mas o uso do itinerário como um método como uma ferramenta e não como o resultado e é até interessante porque eu nunca tinha chegado a cogitar ele como um resultado e sempre fui pensando nele realmente como um método eu até em alguns momentos durante a orientação com o Cristiano até às vezes parecia que ele não estava entendendo o que eu estava querendo propor ali porque eu acho que fica nessa questão né mas não era um resultado o itinerário terapêutico eu sempre pensei nele realmente somente como uma ferramenta como usar ele como essa questão de que o itinerário terapêutico é essa busca por percursos busca por cuidado então eu vou utilizar ele como aquilo porque eu estou fazendo traçando toda a trajetória daquela pessoa talvez não sei se precisasse realmente chamar itinerário terapêutico para não acontecer essa confusão mas utilizei e eu quis dar uma nova talvez uma nova perspectiva para o uso do itinerário terapêutico tem até aquela que foi até o que o professor me falou que é um dos pioneiros nas ciências sociais que acho que é o Alves que já utiliza um pouco dessa visão de que a gente tem que olhar o todo olhar toda a realidade social para a gente poder analisar o percurso dessas pessoas e aí a construção desse método do itinerário terapêutico foi justamente isso eu queria utilizar ele somente para ver de fato o percurso dessas pessoas mas eu queria ao ver o percurso dessas pessoas saber e ter em mente a conceituação do acesso à saúde e ter em mente que existem fatores anteriores à doença para a gente conseguir entender o percurso daquela pessoa a questão dos sujeitos de pesquisa eu nem sabia que existia toda essa discussão de sujeitos de participantes de interlocutores quando eu ia escrevendo e trocando às vezes participantes por sujeitos era mais na questão do sinônimo mesmo eu não sabia que tinha toda essa discussão em cima de sujeito de participante e aí foi mais por essa questão de troca mesmo para mudar para não ficar toda hora participantes 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 mais pela questão do sinônimo mesmo mas eu vou ver se eu dou uma alterada nisso também teve essa questão do diário de campo que muitas análises realmente foi como se tivesse uma observação participante que eu ia visualizando ali quando eu mostro que eu vejo que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande em acessar apesar de ter os direitos sociais aos pacientes ocológicos elas tem uma dificuldade muito grande em acessar realmente o direito em paciente que demora um ano para conseguir um BPC e enquanto está lá lutando para garantir a subsistência ao mesmo tempo que está em tratamento ao mesmo tempo que a esposa tem que estar lá junto com ele para acompanhar nas consultas mas ao mesmo tempo tem que trabalhar também então eu consegui isso justamente por conta dessa talvez dessa observação participante e dessas anotações que eu tive ali no diário de campo sobre isso de HUB por ser um hospital escola se ele é diferenciado quais são as peculiaridades do HUB diferente de outros hospitais e aí é até engraçado porque quando eu submeti o projeto acho que não sei se o Cristiano lembra eu ia a ideia seria fazer nos três hospitais essa identificação até que eu ia ver essas diferenças dos três hospitais mas acabei ficando somente no HUB e somente com pacientes com próstata porque até quando eu submeti eu ia ver no geralzão daquelas de todas as áreas dos cânceres mais recorrentes mas falando mais de uma experiência pessoal eu conheço algumas pessoas que fizeram residência no BASE no hospital de Itaguatinga em Oncologia e eu vejo o quão é diferente de certa forma eu sinto que pelo menos ali na Unacom que é onde eu tive contato parece ser mais organizado digamos assim porque lá por exemplo eu tô lá toda segunda-feira chega na teoria 14 pacientes oncológicos novos pra você atender e admitir e ver estudar saber qual vai ser o melhor tratamento pra aquela pessoa e eu fiquei sabendo que em outros hospitais isso não acontece é bem aleatório chega em qualquer dia da semana não existe um acolhimento lá no HUB por exemplo nessa segunda-feira tem uma palestra a gente mostra como que é a rotina de serviço como que funciona tem a palavra do assistente social que já vai ali falando um pouco sobre os direitos dos pacientes oncológicos como que faz minimamente pra acessar ou pelo menos pra marcar um atendimento com o assistente social pra você poder ser orientado de forma melhor tem ali a fala do psicólogo que desmistifica um pouco desses sentimentos que a gente sente quando a gente é diagnosticado com câncer que vem a negação a raiva essas coisas assim e eu vi que é algo que é muito do HUB da unidade de oncologia e que eu descobri que não acontece em outros hospitais então eu não sei se isso está nessa particularidade do HUB de ser um hospital escola porque quem faz essas palestras são os estagiários e os residentes e eu sei que foi ideia dos estagiários e dos residentes de fazer porque quando eu entrei não existia essa palestra e foi um tempo que a gente foi conversando e viu a necessidade de fazer então talvez seja um pouco dessas particularidades por ser um hospital escola e por exemplo base e o hospital de Itaguatinga não sei essa questão também do homem ser homem já é uma barreira e como tem toda essa história da masculinidade mais uma vez o quão a masculinidade está presente na dissertação essa questão do gênero e como ela talvez poderia ser melhor trabalhada melhor apresentada durante a dissertação gostei disso de que a senhora também falou sobre essas questões de experiências subjetivas eu também não sabia que tinha talvez um pouco de preconceito desse termo vou até atualizar já para subjetivação da experiência eu levei um susto quando a senhora também falou sobre essa questão do jeitinho brasileiro eu não sabia que tinha trazido tão impacto porque na minha cabeça era algo tão comum que a gente sabia que acontece e sabe que acontece até hoje e vai continuar acontecendo mas eu não sabia que dava um susto tão grande quando a gente escreve nisso num trabalho científico esse deve ser o meu lado não brasileira que tem ainda por isso que me espanta sempre muito isso entendi e daí acredito que seja isso muito contemplada muito obrigada Gabriela obrigado Gabriela eu queria fazer uns comentários também eu acredito que você apontou as principais questões e eu queria fazer alguns comentários com base também em algumas contribuições importantes que a banca deu e para você pensar até no depósito da versão final você respondeu bem a questão da professora Mônica sobre por que não colocar já no objetivo principal que o seu foco era muito em torno das barreiras as dificuldades que essas pessoas tinham principalmente no contexto de pandemia e aí a ideia era explorar também a partir dos itinerários que dificuldades seriam essas que de repente você tinha já em mente um espectro de dificuldades mas algumas você foi descobrindo ao investigar esses fluxos ao investigar e ao ter esse mergulho nesse cotidiano do hospital inclusive essa questão que é mais difícil de lidar com a questão desse jeitinho brasileiro coisas que institucionalmente não são dadas e que se teve toda uma discussão nesse novo formato de hospital universitário escola regido por uma empresa que é pautada por metas e por transparência e por produtividade e por uso racional dos recursos tem toda uma uma série de princípios que faz parte dessa empresa pública criada a Ebser num momento de progressista da nação de governos progressistas mas que a gente vê que o discurso e às vezes não dialoga muito em termos de princípios do SUS e eu considero que essa é uma contribuição importante que vai incomodar mas que ela precisa ser questionada e debatida porque em outras áreas em outros hospitais não só do HUB mas em outros hospitais também a gente tem um diálogo muito intenso às vezes com o regime privado e o público às vezes usando esse público como extensão de consultórios de colegas sabe que fazem uma primeira abordagem mais no âmbito primário que é mais barato e ali tem toda a questão da consulta mas usa uma rede mais sofisticada de exames com atalhos que não se justificam então acho que ao você estudar os itinerários você também ao estudar os itinerários você também desvenda barreiras às vezes nem imaginadas às vezes nem pensadas por essa própria equipe e aí tanto a professora Mônica quanto a professora Pamela ao chamar a atenção para essa ênfase das barreiras talvez é algo que a gente pode pensar Gabriel e até se elas estiverem de acordo não sei a gente trazer a questão das barreiras para o seu próprio título enfatizando que sua dissertação vai dizer muito sobre itinerários mas das barreiras presentes nesses itinerários para deixar bem destacado uma das contribuições do seu estudo nesse campo ainda é o momento para a gente fazer uma pequena alteração no título e ouvir a banca é muito importante nesse aspecto de repente a gente pode trazer uma outra questão também relacionada à questão dos aspectos éticos sobre a participação e aí não é só uma mudança de termos substantivos interlocutores é diferente participantes que é diferente sujeito tem toda uma relação que você estabelece em campo com as pessoas que participaram da sua pesquisa uma relação horizontalizada porque durante muito tempo as pessoas foram vidas como objetos elas te forneciam dados e você no seu patamar de pesquisadora com conhecimento você analisava aquilo e você tirava suas conclusões não tinha essa troca então a gente em termos de ciências humanas sociais a gente avançou nesse aspecto e aí eu agradeço também essa leitura das colegas por chamar a atenção de algo que é tão caro para a gente principalmente quando a gente está fazendo estudos a partir de um campo como serviço social em que são pessoas tradicionalmente excluídas desse serviço e às vezes nem sempre elas são ouvidas porque voz elas têm nossas pesquisas elas não dão voz elas dão espaço para essas pessoas mas voz essas pessoas têm então é muito importante você não só fazer essa correção de termos alternativos mas não que coloque os seus interlocutores seus participantes do seu estudo como meros objetos entende? talvez você possa até fazer uma explicação em termos de notas de rodapé quando você utilizar o primeiro termo alternativo se é que você considera pertinente utilizar termos alternativos a participantes talvez você possa ficar com esse próprio termo mas se eu for utilizar eu vou justificar o porquê e explicar na nota de rodapé eu acho que as duas arguidoras falam um pouco sobre mais adiante depois em outras pesquisas em publicações você adensar um pouco o conceito de acesso e problematizar as contribuições dos autores que estudaram sobre isso então essa é uma questão importante e a professora Mônica fala principalmente sobre esse às vezes as explicações mágicas que a gente tem as chaves de leitura quando a gente está no âmbito dos estudos em política social e serviço social talvez as explicações muito maniqueístas do Estado o papel do Estado e da política social da política social meio dúbia quando na verdade as coisas não podem ser colocadas assim de forma tão categorizadas em dois extremos tem aí um intervalo importante que é onde se situa o seu estudo o próximo o próprio campo do serviço social e das políticas sociais a estabelecer a centralidade da questão social como objeto de estudo de intervenção mostra um amadurecimento da profissão em termos teóricos com relação a isso então eu acho que a gente tem que talvez para publicações para outras questões que você for aperfeiçoar nesse momento final do texto ver onde que de repente está de forma muito forte essa questão da leitura da política social e o papel que ela cumpre mas mostrar também as possibilidades em termos de saúde do integral aos homens no âmbito do SUS como isso avançou e como foram conquistas importantes apesar dos percalços que esses homens continuam encontrando nesses itinerários você respondeu a questão do quantitativo a amostragem em pesquisa e qualitativa ela é aberta a gente não tem essa cientificidade que a estatística tem com toda uma série de critérios numéricos e coeficientes enfim mas eu acredito que você conseguiu responder foram escolhas mesmo escolhas deliberadas dentro de um público que você queria conhecer a história deles né e dentro desse público você inclusive chegou a escolher algumas entrevistas nós dialogamos em alguns momentos sobre isso né porque não se encaixava você queria mostrar a trajetória de pessoas que se encaixavam dentro de um determinado fluxo dentro daqueles atendimentos uma coisa muito bacana que as duas professoras trazem é a questão do diário de campo muito embora possa parecer talvez para antropologia algo muito já batido um tema talvez nem tão debatido mas é interessante ouvir a professora Mônica e ser uma professora Mônica também professora de serviço social para além de ser professora de política social porque esse é um tema importante e eu acho que às vezes o uso que é feito professora Pâmela num serviço social né professora Mônica do diário de campo ele é um pouco diferenciado de como o diário de campo é enxergado pela própria antropologia e pelas ciências sociais né a tal ponto de que às vezes eu percebo pessoas que querem ter acesso aos diários de campo dos estudantes para avaliar esses diários de campo para ler sabe eu acho que é uma visão que a gente precisa amadurecer em termos epistemológicos o significado de diário de campo e isso eu tenho trabalhado muito com meus estudantes a Gabriela foi minha estudante de graduação meu primeiro contato dela foi coincidentemente com o estágio onde a disciplina que a gente tem uma das aulas é sobre diário de campo porque faz parte da história do serviço social usar diário de campo eu acho que foi sendo apropriada essa ferramenta mas eu acho que não se amadureceu o significado dele em termos de uso de acesso de potencialidades como fonte de informação sabe e até outras questões que a antropologia também avançou bastante eu tenho aqui os livros da própria discussão em torno do que representou a publicação dos diários do Malinovski pela viúva o que se quebrou em termos de imagem do Malinovski como a antropologia ressignificou isso e eu acho que são discussões que a gente precisa fazer porque a gente continua formando assistentes sociais a gente continua dizendo para eles sobre a centralidade do diário de campo mas eu não percebo que de repente o diário de campo é uma fonte uma estratégia metodológica utilizada nos nossos métodos como poderia ser sabe e também quando é o modo como é feito esses registros e o modo como são acessados e o modo como são usados na dinâmica de formação dos assistentes sociais também eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais até aprender com os percaus que a antropologia enfrentou porque a antropologia é amadurecer em termos de diário de campo por equívocos cometidos historicamente também com relação aos diários de campo então eu acho que essa é uma discussão que a gente podia pensar ainda depois de escrever sobre ela professora Mônica sobre isso sobre diário de campo até porque a senhora está dando aí na Federal Fluminense estágio e às vezes eu leio coisas eu vejo coisas em torno de diário de campo no processo de formação de disciplinas centrais como a questão do estágio que me assusta que eu acho que a gente precisava dialogar para além um pouco do serviço social para ver implicações éticas, metodológicas e aproveitar melhor porque os arquivos de serviço social nas diferentes instituições são muito ricos os assistentes sociais fazem anamnese riquíssimas elas têm dados riquíssimos tanto que elas servem de apoio para outros profissionais que vêm fazer suas pesquisas e a gente não aproveita e não se apropria disso eu acho que nesse sentido a Gabriela mostra um pouco isso um capítulo que ela tira muito dessas franjas dessas margens dos diários de campo lembrando aí do professor Roberto Cardoso saudoso que escreveu muito sobre a escrita etnográfica escrita antropológica foi orientador da professora Pâmela uma figura central na antropologia brasileira avançando aqui eu acho que para além disso de você pensar a questão e aí eu acho que é um convite que a banca te faz para você pensar e aí Gabriela daqui para frente em termos de de uma dissertação de mestrado você atende algumas sugestões foram feitas eu me comprometo com a Gabriela a fazer as correções e as revisões mas eu acho que tem uma questão que a Gabriela tem que pensar e refletir o que ela pensa daqui para adiante porque dependendo de quais são as suas escolhas em termos de pesquisa em termos de trajetória acadêmica eu acho que você pode se aprofundar mais num debate em torno do de gênero masculinidade eu acho que você pode investir mais fortemente numa leitura em torno do Goffman em torno do Bourdieu trazer a questão do estigma trazer a questão da masculinidade sabe se você quer pensar nesse tema se você quer transitar em outros campos e aqui tem uma boa banca muito interessante a professora Pâmela é uma antropóloga mas que está na saúde coletiva está na faculdade de saúde a professora Mônica é uma assistente social de formação que é coordenadora do programa de política social super bem conceituado da Federal Fluminense que pode ser uma boa interlocutora para você fazer o sanduíche para você fazer um doutorado a própria professora Pâmela para você fazer um doutorado também que eu sei que você te desperta muito fascínio o mundo da saúde mas por outro lado eu quero falar com vocês a Gabriela ela chama atenção porque ela é um estudante mestrado com perfil muito diferenciado ela gosta da docência e ela quer a docência a médio e longo prazo na vida dela então eu acho que é uma estudante que tem que pensar nas escolhas de doutorado pensando mais adiante lá na frente em termos de docência em termos de um retorno para o campo do serviço social onde certamente você será um docente então escolhas importantes você precisa fazer a partir daqui e a partir desse seu pensamento desse seu planejamento você vai pensar até seus mergulhos teóricos que vão ser necessários daqui em diante também tá certo? então assim essas são questões que me chamaram a atenção eu queria agradecer a vocês por essas importantes arguições eu me comprometo com a Gabriela a fazer essa revisão do texto final antes da entrega e eu queria dizer que foram dois anos mais de dois anos um pouco atribulados que a gente enfrentou a pandemia a turma dela foi a turma da pandemia eu acho que o modo como a Universidade de Brasília fez a gestão da pandemia foi bom em alguns momentos em outros momentos extremamente confuso a gente está a turma da Gabriela chegou um momento que eles queriam que defendessem três semestres seletivos em março já queriam que todas tivessem terminado muito embora o prazo da CAP de dois anos ela tinha recebido dois anos de bolsa mas ela não tinha ido os quatro semestres seletivos então a gente teve dificuldades institucionais de diálogo a turma tinha que defender agora até o fim de agosto sabe? então acho que são aprendizados e foram dificuldades apesar disso a Gabriela conseguiu fazer o trabalho de campo em meio à pandemia porque ela começa em 2021 esse trabalho de campo lá no hospital e aí a bolsa dela encerra agora no início de 2022 mas ela vai para o mundo do trabalho então ela fecha esse mostrado trabalhando e estudando ao mesmo tempo então foram dificuldades mas que foram superadas foi uma satisfação eu estou com a Gabriela desde a graduação espero ainda acompanhar muito quem sabe no futuro ser até colega dela em outros momentos e agradecer aqui a professora Mônica e a professora Ximena e passar novamente a palavra não sei se vocês têm alguma consideração se não a gente eu peço ajuda do Abrantes para a gente ir para a sala reservada para deliberar mas vocês têm a palavra sinta-se à vontade da minha parte está tudo bem obrigada eu também obrigada certo então Gabriela eu vou pedir licença agora e para as pessoas convidadas e pedir para o Abrantes nos transportar para a sala a gente Olá Gabriela está nos ouvindo o transporte foi maravilhoso foi ótimo todo mundo está conseguindo ouvir isso é que é teletransporte gente absolutamente impressionante certo então eu posso a banca se reuniu Gabriela e decidiu por unanimidade aprovar a dissertação intitulada itinerário serapêutico de homens com a CID próstata do Hospital Universitário de Brasília rede de atenção oncológica em termos de pandemia da Covid-19 nos comprometemos a fazer aquelas correções que eu vou fazer com você te ajudar a fazer as revisões está certo e a banca recomenda que você pense na possibilidade de publicação e pense também na possibilidade de avançar para um doutorado então parabéns por sua trajetória pelo trabalho pelas conquistas a mais nova mestre em política social da Universidade de Brasília e algumas pessoas já deram os parabéns pelo chat estão dando os parabéns novamente aqui também o Abrantes inclusive do SEAT então sinta-se à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa eu sei que está perto da hora do almoço parabéns novamente Gabriela hoje é dia daquele relax já acabou comemorar parabéns mesmo muito obrigada certo então é isso gente muito obrigado e depois a gente se fala por e-mail Gabriela depois a gente marca para conversar tchau 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 grande abraço Ximena grande abraço Cristiano obrigado obrigado a equipe do SEAT e obrigado as pessoas convidadas parabéns Gabriela a gente se fala tchau tchau